Hoje eu quero te falar sobre o poder que tem no seu marketing pessoal, ou seja, da sua imagem de como você está aparecendo nas redes sociais para as pessoas. Lembre-se sempre que você, quando está exposto nas redes sociais, alguém sempre vai estar te julgando de alguma maneira, ou para o bem ou para o mal. Então, julgue pelo bem, julgue pela imagem que você está passando de credibilidade, de um bom profissional, de um bom pai, de um bom filho, de uma boa esposa, para que você, quando apareça alguma oportunidade, através de um amigo, através de um colega de trabalho, aquela pessoa lembre de você e fale, pô, aquela pessoa ali tem um bom caráter, aquela pessoa ali tem um bom comportamento, ela está sempre ali colocando coisas legais nas redes sociais, postando fotos bonitas, está preocupada com a imagem dela. Até porque ninguém vai querer te contratar ou te chamar para algum projeto como sócio, por exemplo, se você não transmitir uma boa imagem. O que a gente transmite é tudo que a gente fala, tudo que a gente publica, tudo que a gente expõe nas redes sociais, vende. A sua imagem vende, do jeito que eu falo aqui com você, vende. A imagem, a qualidade da imagem que você está assistindo, vende. A qualidade do som que você está ouvindo, vende. Então, quanto melhor você se expõe nas suas redes sociais, mais vai fazer com que a sua imagem pessoal valorize. Que a gente chama, que eu já vou falar para vocês, de equity pessoal. Ou seja, o que é o equity pessoal? É quanto a minha pessoa vale, é quanto o profissional que eu sou vale. Então, se eu tenho um bom equity, ou seja, um bom valor, as pessoas vão ter que pagar mais caro para estar comigo. Elas vão ter que pagar mais caro para me ter na empresa delas. Porque eu sou uma pessoa que agrega valor, que pode ensinar, eu sou uma pessoa que sabe se comunicar. Então, geralmente, quem é um bom comunicador é uma pessoa que pode ensinar, que pode liderar, que pode ter uma equipe. Porque ela tem mais facilidade para vender ideias, para liderar os times, para entregar resultados. Então, nas suas redes sociais, não fica só colocando sobre a sua vida pessoal. É bom colocar sobre a sua vida pessoal para as pessoas identificarem e verem que você é real, você existe, você é uma pessoa normal. Agora, publica também sobre o seu trabalho. Publica sobre as coisas boas que você fez no trabalho. Publica sobre os seus projetos. Publica sobre as suas conquistas. Conta uma história, conta a sua história de onde você veio, para onde você quer chegar. Porque você pode estar começando agora nas redes sociais, pode ter poucos seguidores. Mas esses poucos seguidores, talvez um dia, eles possam ser um grande empresário, um grande empreendedor, ou uma pessoa que está querendo contratar para a empresa dela, a empresa que ela trabalha. E ela pode lembrar de você. Então, o que custa uma vez por dia você fazer uma postagem, uma publicação, você colocar um texto bacana, onde explique sobre o que você está fazendo atualmente. Então, tudo que eu estou falando aqui tem a ver sobre o valor que você tem. É a mesma coisa de a gente olhar para uma empresa e falar, essa empresa vale um milhão. Por que ela vale um milhão? Porque ela gera um milhão de valor. Porque ela gera valor para pessoas. Quando a gente olha para o nosso equity pessoal, o valor de quem nós somos, quer dizer que eu tenho algum valor para gerar para alguém. Se eu chegar dentro de uma empresa, algum departamento de algum lugar, de algum projeto, ou de algum empreendimento, naquele momento que eu chego lá, eu causo um impacto. Qual é o tamanho desse impacto? É o tamanho que eu sou, o tamanho que eu estou me mostrando, o tamanho que as pessoas estão me enxergando. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. O gerente de futebol, o diretor de futebol de um time, ele pode agregar muito valor para o time se ele tiver muitos contatos, por exemplo. Se ele for uma pessoa que se relaciona bem. Uma pessoa que consegue convencer, por exemplo, jogadores de outros times a virem jogar no time dele. Ou seja, esse profissional vai ganhar muito mais. Porque ele tem muito valor para agregar. Agora, se ninguém conhece ele, se ninguém está vendo a rotina dele no dia a dia, se ninguém está vendo o que ele está fazendo de bom, muito provavelmente o valor desse profissional vai ser muito menor. Porque ele não está sendo exposto. Ninguém está sabendo do que ele está fazendo. Então, quando a gente se expõe e as pessoas começam a saber do que a gente está fazendo, elas começam a valorizar mais. Elas começam a entender mais. E, consequentemente, o teu valor cresce. Não é à toa que eu venho publicando vídeos no YouTube, que eu venho publicando vídeos no meu Instagram, divulgando conteúdo, compartilhando ideias, compartilhando conhecimento, para que, quando você um dia venha a estar aqui em algum dos meus projetos, você possa ver, pô, Yali me agregou em alguma coisa. Então, eu vou valorizar mais a palavra do Yali. Ou, se você quiser um dia, você tem uma empresa, quiser um dia vir fazer parceria comigo, você vai saber do meu tamanho, do meu valor. Por quê? Porque eu estou criando valor. Ou seja, a minha valorização está sendo acrescida através do que eu estou compartilhando. Daquilo que eu estou demonstrando que eu sou. Então, não esquece disso. Trabalha bem as tuas redes sociais. Trabalha bem o teu marketing pessoal. Isso é muito importante hoje em dia. Como você é visto. Como que as pessoas te enxergam. E tomar cuidado, obviamente, para não ultrapassar o limite, para não falar alguma coisa que vai machucar alguém, vai machucar as pessoas. Sempre importante confrontar as pessoas, as ideias e colocar a tua cara ali para que as pessoas te conheçam melhor e realmente te valorizem mais a partir do momento que estiverem conectadas contigo. Tá bom? Um grande abraço. Deixa a tua curtida aí, teu comentário. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.